Olá amigos do meu canal no YouTube, eu estou fazendo esse vídeo aqui para compartilhar com vocês a minha opinião a respeito de uma preparação para as provas de matemática do IME e do ITA. O primeiro ponto que eu queria comentar é a coleção fundamentos de matemática alimentar que eu julgo ser muito boa para que a pessoa adquira uma base. Com a exceção talvez da parte de matemática financeira, já que eu não vejo, acho que eu nunca vi uma questão específica de matemática financeira refinada no ITA. Talvez alguma coisa de porcentagem, mas coisa pouca. Então, sobre como estudar através da coleção fundamentos de matemática alimentar, é interessante que você estude todos os volumes, com a exceção talvez de matemática financeira, e tente resolver o máximo possível de questões, porém, a partir do momento que você sente que você tem segurança sobre um assunto, você tenta resolver as questões mais difíceis do capítulo. Se você conseguiu, passa para frente. Se não, insiste um pouco mais, volta para as mais básicas, protege sua autoestima, e depois volta a atacar as mais difíceis. Quando você sente que dominou aquele assunto, de certa forma, sente seguro, aí você passa para frente, porque é interessante que você tenha o conhecimento do maior número possível de assuntos de matemática do ensino médio, porque no ITA, no IME, nas questões, geralmente são combinados assuntos diversos. Você tem uma questão que fala sobre PA, polo e nome, geometria analítica, geometria plana, tudo numa questão só. Então, você tem que conhecer várias partes da matemática para poder entender a resolução de uma questão ou outra ali, em especial. Pronto. Coleção de fundamentos de matemática elementar para base. As pessoas ficam pedindo minha opinião a respeito da comparação da coleção de fundamentos de matemática elementar com outras coleções. A que eu usei foi fundamentos de matemática elementar na minha formação. Eu tenho vontade de adquirir livros especiais, de base mesmo, porque é interessante, da Vestse Sela, mas eu ainda não fiz isso. Eu tenho vontade de comprar. À medida que eu comprar, eu posso até colocar as questões aqui, fazer um review do livro, né? Seria interessante. Pronto. Você já está estudando pela coleção de fundamentos de matemática elementar, ou outra semelhante para ter base. Embora eu recomende fundamentos de matemática elementar. Outra coisa muito importante é tentar resolver as provas anteriores. Isso é a parte principal. Inclusive, eu escuto isso de pessoas de outras áreas também. O pessoal da física diz, ah, tem que estudar física clássica, tópicos de física e resolver as provas anteriores. O pessoal da química, Marta Reis, Feltre e provas anteriores. Provas anteriores é fundamental. Porque tem alguns assuntos que caem na prova, mas não vão estar presentes nesses livros. Aí é que tá. Tá, ou você tem livros especiais, né? Que você encontra na Verticelle, embora não tenha muitos deles. Ou você pesquisa na internet, né, cara? Mais barato. Você pode pesquisar os assuntos na internet, achar vídeos e tudo mais. Por isso eu recomendo aqui o meu canal também. Quando eu vejo alguma questão que tem um assunto especial, eu gosto de comentar aqui. Na resolução das provas anteriores, você vai ver que, no que diz respeito à matemática, tem algumas desigualdades especiais. Que, de repente, você pode pesquisar um artigo na internet, no Google. É só o que eu faço. Eu tenho até livros que abordam esses assuntos. Mas na hora que eu preciso, eu recorro à internet, que eu acho mais prático, né? Você tá no pé do computador direto. Então, recomendo o meu canal. Recomendo também o canal do Adriano Carneiro, que gosta de resolver questões de matemática, nível ITM e Olimpíadas. Recomendo o canal do Renge Rodrigo, aqui no YouTube. Do Renge, acho que é Renge que pronuncia. O Rodrigo é Renge, muito boa. Tem um canal físico e matemática. E resolve lá questões da OBM de vez em quando. Faz até um curso de análise, que eu curto os vídeos. Mais do que isso. Para desenvolver criatividade, eu recomendo resolução das provas de Olimpíada. O estilo olímpico é diferente do estilo ITM. Porém, serve para você desenvolver essa criatividade. Você tenta resolver as questões de Olimpíada, você abre sua mente. Você estuda as resoluções e isso é muito bom. Então, se você quiser, você pode acessar a revista Eureka online, muito fácil. Você pode fazer o download, não tem problema. Isso me lembra que na coleção Fundamentos de Matemática Planetar, se você não tiver dinheiro para comprar os livros novos, você pode comprar livros usados muito baratos. Porque é uma coleção muito tradicional. Então, já faz vários anos que tem várias edições. Então, você pode comprar as edições anteriores sem nenhum problema. Porque é mais ou menos a mesma coisa. E caso você seja muito pobre, não tem nem para comprar as edições anteriores, os livros usados, você pode me rodar ao longe na internet. Isso é muito fácil de encontrar essa coleção. Finalmente, eu tenho ainda para comentar aqui, Vestseller. Eu tenho vontade de comprar livros lá. As pessoas ficam me perguntando a minha opinião a respeito de livros que são vendidos lá. A minha opinião é que eu tenho vontade de comprar os livros de lá. Só que eu baseei minha formação até hoje em quê? Fundamentos de Matemática Elementar, provas anteriores de concursos militares, provas de Olimpíada. Basicamente, isso. O conhecimento que eu tenho para resolver essas questões se baseia nesses pontos. Mas eu já vi lá livros muito legais e alguns até baratos. Então, é interessante. E olha que eu não sou patrocinado por eles. Outra coisa que eu queria comentar é que Matemática é mais do que isso. Matemática é mais do que resolver questõezinhas de Olimpíada e tal. E essas questões são legais, divertidas? São. Foi por causa das Olimpíadas e de provas interessantes de Matemática que eu decidi entrar para Matemática. Mas depois que eu entrei, eu percebi que a pessoa se cria dentro da Matemática Superior através do estudo de teorias interessantes. Abstração, através de generalização de resultados, conhecimentos de resultados novos, links entre conteúdos. Isso é que é muito legal. E trabalhar no sentido de inovação, resolver problemas de verdade. Está entendendo? E não ficar só resolvendo problemas de provas, essas coisas assim. A minha ideia é continuar estudando Matemática para um dia contribuir com a ciência. Não apenas contribuir com o ensino. Então, se você gosta mesmo de Matemática, você deveria pensar assim. Cara, eu queria resolver problemas... Sei lá, que estão aí, né, cara? Problemas que ainda não foram resolvidos. Porque uma questão é um problema que já foi resolvido. Serve só para você treinar a sua capacidade ali e tal. Mas o legal mesmo seria aplicar os conteúdos para resolver os problemas dos seres humanos. É desenvolver tecnologia. É nisso que eu sonho. Eu sonho que o aluno que está assistindo o meu vídeo, o estudante, a quem eu estou ajudando, um dia, ele vai contribuir com a tecnologia, com a ciência. A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau.